Olá, divas e divos, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos continuar com o meu vídeo de comprinhas. A gente já fez de maquiagem, que foi o primeiro vídeo que está no ar. Se você não assistiu, eu vou colocar aqui em cima para você assistir. E hoje eu vou mostrar roupas, vou mostrar sapatos, bolsa, coisinhas de casa. Eu comprei pouca coisa, mas comprei alguma coisinha de casa. E se ficar muito grande, gente, eu vou ter que dividir, tá? Mas eu acho que não é pra, vamos lá, vamos lá. Tá bom? Então se você quiser saber todas as minhas comprinhas dos Estados Unidos, tanto de Boston quanto de Nova York, fica no vídeo. Então vamos lá começar? Então vamos lá. Pronto. Eu vou falar um pouco das minhas roupas, tá? Aqui até num saquinho da Marshall. Mas eu não comprei nem tudo na Marshall, mas eu comprei algumas coisas. que a maioria das coisas que eu comprei foi na DJ Max, Marshall e na Primark. E a maioria foi na Primark mesmo, porque é o mais barato, né, gente? Então foi lá. Mas eu vou mostrar rapidamente aqui pra vocês as roupas que eu comprei lá. E aí eu vou dizendo se é na Primark, não, não. Certo? Vamos lá. Bom, lá na Primark, que foi onde eu comprei praticamente tudo, porque é onde é muito barato, né, gente? Eu comprei esse camisolinho, ó. Tem um cachorrinho e aqui é o short. Ó. Shortinho. É mais verão, né, gente? Porque aqui tá um pouco mais frio, né, agora. Mas enfim, é mais verão. E ele foi 8 dólares, tá, gente? Esse aqui foi 8 dólares. Eu lembro bem que era pra marcar a última coisa, a última loja que eu fui, foi quase no último dia antes de vir embora. Então eu me lembro bastante, tá? Outra coisa que eu comprei na Primark foi esse short da academia. Ó, shortzinho normal. E o que eu gosto desse short é porque ele tem um shortzinho dentro. Porque aí você pode, né, e aí ninguém fica bem com suas calcinhas, né? Isso é importante. E eu me lembro que esse short foi 10 dólares, foi um pouco mais caro, mas ele é de uma marca boa e tudo, e bem conhecido lá nos Estados Unidos, então eu acho que valeu super a pena, tá? 10 dólares. Outra coisa que eu comprei lá na Primark também foi essa calça. Ó. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Eu nunca usei, por isso que eu não vou colocar look do dia aqui, que realmente ela tá aqui. Ó. Essa cor. Eu tenho duas calças mais ou menos parecidas, e uma calça que eu uso muito, que todo mundo sempre pergunta de onde é que é, que é da H&M, que eu comprei lá em Portugal. E essa calça aqui, gente, foi 12 dólares, tá? 12 dólares. E é uma calça da Atmosphere. Eu não conheço essa marca, mas enfim. É mais ou menos do mesmo tecido da minha, então eu já amei. E ela fica meio frouxinha, então é bom pra trabalhar. Ah, eu gosto dessas calças. Então, eu amei essa calça. 12 dólares, ó. Outra coisa que eu comprei também na Primark foi essas blusinhas, que lá você enlouquece, né, gente? Porque essas blusinhas são muito baratas. Essa aqui foi 3 dólares, blusinha normal, de manguinha, tá? Essa aqui foi 4 dólares. Gente, 4 dólares. 4 dolinhas. Ó. É aquelas que é menorzinha na frente e maiorzinha atrás. E a cor, eu amo, eu amo essa cor. E ela também é da Atmosphere. Ela é, a minha, o meu número é 36 na Europa. 3 nos Estados Unidos, tá? E ela foi 4 dólares também, eu lembro. E é um tecido muito bom, gente. Vocês veem, o tecido é muito, muito bom. É, outra coisa que eu comprei, acho que foi isso que eu comprei na DJ Max, foi. Eu comprei outras coisinhas, mas foi as coisinhas de casa. Quando eu mostrar as coisinhas de casa, aí eu mostro pra vocês. E bolsa também. Na DJ Max, né, eu comprei... Ah, não, na Primark eu também comprei essa blusinha aqui. Ó. Que foi... 90 centavos! Isso mesmo, gente. Eu comprei duas, na verdade. Eu comprei essa rosa e uma azul, mas eu viajei com ela, então ela tá suja. Mas é igual, só que é azul. Ó. Blusinha pra gente colocar aí embaixo das blusas e ela foi 90 centavos. Quando o seu marido fala assim, compra porque tá barato, é que a negócio tá barato, gente. Então, foi 90 centavos. Isso aqui foi tudo que eu comprei lá na Primark, porque na Primark você enriquece, né, gente? Tá muito barato, né, gente? Mas, enfim. Aí agora eu vou comprar as coisas... Ah, vou mostrar as coisas que eu comprei. Ah, tá, esqueci. Eu também comprei na Primark, foi esse óculos aqui, ó. Todo mundo me viu muito usando na viagem. Quem viu... Quem vai ver meus vlogs, ó. Eu achei lindo. Lindo. Mas é made in China, né, gente? Mas eu amei esse óculos. E ele foi 5 dólares. 5 dólares na Primark, tá, gente? Eu amei esse óculos. Você vai... Quem vê os vlogs de viagem, vai me ver só praticamente com ele. Nova York, então, só com ele. Porque eu usei muito ele. E não do a minha vista. Isso é importante. Tá? Então, isso foi mais ou menos o que eu comprei na Primark de roupa, né? Porque eu comprei bolsa também e outras coisas. Mas, enfim, gente. É muito barato a Primark. Na DJ Max, eu comprei essa roupa aqui de... Não. Essas meias aqui na DJ Max, eu comprei, tá? Elas são da Puma. E vem uma, duas, três conjuntinhos de meia. E foi R$9,90, tá, gente? Da Puma, ó. Puma. Então, acho que meia eu sempre compro nos Estados Unidos e na Europa. Porque vale muita pena. Porque é muito caro. Como a gente for de marca, ainda é muito mais caro. E foi isso. Eu acho que eu comprei na DJ Max e comprei umas coisinhas de casa que eu mostro depois pra vocês. Na Marshalls, eu comprei só essa roupa de academia. Ó. Vem essa daqui. Que é uma calça normal. Calça normalzinha, tá? Rosinha e tudo. É aquelas que vem até a metade. E a parte de cima, né? De baixo. Isso aqui é baixo. Assim. Enfim. Esse aqui foi R$12. E esse aqui foi R$10. R$12. Ou R$12. R$12 ou R$10. A Marshalls eu não comprei muito depois porque eu acho que as coisas não estavam muito baratas lá, viu, gente? Eu acho que valia mesmo. Apenas a Primark, a DJ Max. H&M, talvez. A H&M eu nem entrei porque eu sempre vou voar na Europa. Então, eu entrei mais na DJ Max. A Primark, pra mim, foi o top, gente. Foi o top. Eu acho que as coisas estavam muito baratas na Primark. Então, vale a dica. Enfim, foi isso. Que eu comprei de roupa. Foi isso, né, gente? De roupa foi isso, tá? Ah, não, não, gente. Esqueci, esqueci, esqueci. Eu não posso esquecer de mostrar. É que eu comprei lá na Primark também. Olha esse casaco. Que coisa mais linda. É a coisa. Ele é assim. Vocês vão me ver muito com ele agora. Principalmente quando está esfriando aqui em São Paulo. E ele foi... 10 dólares. Crê de gente ou não. Foi 10 dólares. Gente, eu usei ele em Nova York, tá? No frio, que estava tipo 10, 8 graus lá. E ele segurou bem. Viu, gente? Fiquei 8 dólares aqui no preste. Não, viu? Então, a marca dele, gente... É a atmosfera. Só deu a atmosfera lá na Primark. Essa atmosfera, eu estou gostando dessa marca. Enfim, ele foi 10 dólares. E eu amei. Usei ele muito em Nova York. E eu não passei muito frio com ele, não. Veja, gente, lá estava frio mesmo. Então, vale a pena. Essas foram as coisas que eu comprei na Primark. Pronto. De roupa, praticamente, foi isso. Eu não comprei muita roupa, porque realmente não era o meu objetivo comprar roupa. E aí, eu acabei comprando também lá na Primark. Bolsa, né, gente? Eu comprei bolsa para minha mãe, para minha irmã. Mas, para mim, eu só comprei... Uma bolsa. Quer dizer, uma bolsa e uma carteirinha, né? Essa bolsa aqui, que eu achei ela linda. Gente, olha aí. Que coisa mais linda. Vocês vão me ver usando muito. Então, me segue lá no Instagram, no Snapchat. Também dá atmosféria, né, gente? Só dá atmosféria. Mas é aquele bolso saquinho. Tem esses flutuos aqui. E ela... Tem esses flutuos aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL